Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizado. Eu sou o William Jacob e esse aqui é um vídeo muito importante. Porque eu tenho, talvez você tenha algum amigo, algum parente que votou no Bolsonaro e que traz um ou outro número para dizer que na parte da economia foi uma maravilha, ignora toda a tragédia no resto, aí vai falar que o Paulo Guedes é maravilhoso, que o Bolsonaro, tudo bem, até que falava demais, mas o Paulo Guedes segurou as pontas na economia. E eu vou mostrar para vocês aqui um desabafo do Eduardo Moreira, que já foi considerado um dos melhores economistas do Brasil, autor de vários livros. Eu já li, enfim, três livros excelentes que ele escreveu, tocando em pontos muito importantes do neoliberalismo, de como isso prejudica e tem prejudicado o nosso país e a vida das pessoas. E o Eduardo Moreira fez um desabafo lá no seu canal. Vou mostrar o vídeo aqui, tem mais ou menos oito minutos. Vou comentar pouco, porque ele resume muito bem e toca em muitas questões extremamente importantes. Por isso, é fundamental que você compartilhe esse vídeo. Ele vai, como eu digo sempre, eu falei com alguns amigos, tirar a máscara de Paulo Guedes. Essa máscara do grande economista que a imprensa garganta de aluguel do sistema financeiro, muitas vezes tenta colocar e o Eduardo Moreira vai cutucar também nessa ferida. Mas antes de mostrar, eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, mas só se gostar, joinha para cima, clica aí no like. Se não gostar, faz parte, manda um dislike, comenta, compartilha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Bom, pessoal, e o vídeo do Eduardo Moreira está intitulado Entenda de uma vez por todas a farsa do discurso de Guedes. Vamos trazer aqui, então, e comentar alguns pontos. Vamos lá. O Guedes, a maior incompetência desse governo, foi o que salvou ele em termos fiscais, que foi a inflação. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, eu vou mostrar super resumido. Na aula, eu vou fazer isso no detalhe, mas olha só, aqui vocês dois conseguem ver também. O fiscal, e novamente, aqui super resumido, porque a gente está só aqui na abertura, só um detalhe aqui, ele vai dizer que é super resumido, de fato, ele vai resumir, mas Eduardo Moreira eu gosto porque ele consegue explicar de uma forma que a gente, que não é da área, eu não sou economista, por exemplo, é que a gente consiga compreender. Por isso eu falei no começo, insisto, na importância de compartilhar, porque tem muita gente com a ideia de que, não, mas esse governo é um governo bom, talvez pegue um número ou outro que o Bolsonaro está compartilhando nas redes sociais, que os filhos dele compartilham nas redes sociais, escondendo, claro, os números negativos, mas Eduardo vai mostrar que por trás de um aparente número positivo, tem aqui uma grande farsa e o Paulo Guedes é o grande responsável. O Paulo Guedes que caiu um monte de ministro e ele continua até o final. Fala sobre isso. Mas você vai ter aqui receita menos despesa. Não é isso que faz a equação fiscal simplificando para caramba? O que aconteceu? Quais são as principais receitas que o governo tem? A principal delas é o quê? A arrecadação que ele tem, não é isso? Imposto. Através de impostos. O que acontece quando você tem uma inflação tão alta quanto o Brasil teve? Porque a inflação que a gente está tendo baixa, eu vou mostrar isso na aula, é uma inflação que ela começa a baixar por causa dos combustíveis a partir de julho. E por quê? Porque lá o Bolsonaro viu a sua situação perigosa nas eleições, que eles falam que não acreditam em pesquisa, mas eles tinham as pesquisas internas encomendadas pelo PL, que não eram divulgadas. Então o Bolsonaro percebendo que corria o risco naquela altura do campeonato e perder as eleições, aí vem com um monte de pacote de bondade, pressão do Congresso para aprovar a questão vinculada ao ICMS, que fez com que os governos estaduais perdessem a arrecadação, mas não, fica tranquilo, porque a União vai recompensar. Aí desonerou os impostos federais, o que fez com que o combustível fosse barateado, e isso refletiu na inflação. Mas insisto, por uma questão puramente eleitoreira. Por que não fez isso antes? O povo ficou pagando aí muito tempo, gasolina a R$ 7,00, o álcool mais caro. Aí foi só chegar perto da eleição, nossa, Bolsonaro resolveu ficar preocupado com a questão dos combustíveis e decidiu fazer alguma coisa, mas que, insisto, custou os governadores para não mexer, aí sim, na causa do grande problema, que é a politiprestos da Petrobras, colocada por Michel Temer, que o Bolsonaro criticava no ser presidente, depois que assumiu, mostrou-se um grande rendido. E aí a gente vê a farra, que o Eduardo Moreira vai falar, dos lucros exorbitantes, abusivos, e eu chamo de um assalto ao bolso do povo brasileiro. 2021, você sabe qual foi a maior inflação do mundo, Roberto? Foi do Brasil. A maior inflação das economias relevantes do mundo foi do Brasil, mas disparado. O que acontece? O imposto é um percentual do preço dos produtos. Se o preço dos produtos sobe, o que acontece com a tua arrecadação de imposto? Ela aumenta. Porque se teu imposto é de 10% e o teu produto custa 10%, você arrecada 1%. Se o seu produto passa a custar 20%, você arrecada 2%. É direto. Então, a arrecadação subiu por causa dos impostos. O que esse governo fez ao longo desses anos? O governo privatizou quase meio trilhão de reais vendendo patrimônio. E além disso, só que a privatização é uma vez só que tu ganha. Vendemos a Eletrobras. Aliás, vendemos a Eletrobras para a turminha das americanas. E quem calculou o preço foi a Pricewaterhouse, que é a auditoria que em 10 anos não pegou o rombo de 20 bi. Que, segundo o ministro do TCU, calculou um terço do preço para ser vendido. Bom, isso aqui é um escândalo. É um motivo a mais para você averiguar e pegar essa oportunidade até para, quem sabe, reverter essa privatização. Não precisava disso. Mas essa coisa da Americanas, com essa consultoria aqui, vem escancarar a necessidade de se discutir essa questão da privatização da Eletrobras feita por um governo que se despatriota. E se isso aqui fosse feito lá pelo governo Temer, que no aspecto, enfim, de visão de mundo não se difere do Paulo Guedes, que era o ministro da Economia de Bolsonaro. Mas agora o que é chocante é ver Bolsonaro e os seus apoiadores que se dizem patriotas, Brasil acima de tudo, e aí vai lá e abraça na bandeira, entregando um tesouro, um patrimônio a preço de banana. Nem que se fosse muito caro, a Petrobras tinha sido privatizada. Não, empresa estratégica, por preço não se privatiza. Mas ainda assim, privatizou e num preço ridículo. E essa consultoria aqui, olha, tem que ser investigada, hein? Isso. Feita a digressão, muito bem lembrado, feita a digressão, feita a digressão, vendemos a Eletrobras por 70 bi. E aí? E aí é o seguinte, não tem mais outra Eletrobras para vender? O que a gente fez? Além da venda do patrimônio público, o que esse governo fez com as estatais? Espremeu ali o dividendo, em vez da empresa pegar a receita que ela tinha, e o resultado que ela tinha e reinvestir em pesquisa, em desenvolvimento, em construção de novas plantas, etc. Pelo contrário, pega o exemplo da Petrobras, fechava a fábrica de fertilizantes, fechava isso, fechava aquilo, e aí pegava todo o resultado dela e fazia o quê, a Petrobras? Distribuía em dividendos. Só em 2022, em torno de 180 bilhões de reais distribuídos entre os acionistas. De onde saiu esse dinheiro? Caldo do céu? De repente apareceu isso? Não, igual o Eduardo colocou. Vai vendendo refinaria aqui, refinaria ali, e aí o lucro, porque o custo do combustível não aumentou na proporção que aumentou o preço da venda, porque o preço da venda aumentou por conta do preço que está vinculado ao dólar e ao preço do barril lá fora, como se o Brasil importasse 100% do combustível consumido. Não. Então, enfim, a diferença entre o custo e o preço de venda é o lucro exorbitante, astronômico, que beira 200 bilhões. Detalhe que foi repassado sem pagar um centavo de imposto. Só o Brasil, mais uns dois, três países no planeta, não cobre imposto sobre lucro e dividendo. Então, é uma outra questão que tem que ser discutida no Brasil. Nenhuma outra, nenhuma outra empresa de petróleo estatal do mundo, nem privada do mundo, distribui dividendos com a Petrobras. Tem alguma coisa errada quando você está diferente do mundo inteiro e muito diferente. Óbvio. Mas ele fez isso. Então, vendeu patrimônio público e distribuiu resultado que não era para distribuir, estrangulando. Quando ele fez isso, então eu vou botar aqui, dividendo e privatização. O que aconteceu também com receita? Subiu. Mas isso aqui não é coisa que se repete. Quando ele coloca dividendo é porque a União tem parte das ações da Petrobras, então ela também recebia parte desse dividendo, dessa distribuição dos resultados. Boa parte disso vai para acionistas que nem no Brasil moram. Do lado da despesa, o que aconteceu? Aí a sacanagem, aí é revoltante, viu, gente? Ele fez vários cortes em setores ultra estratégicos, como, por exemplo, o farmácia popular, Minha Casa Minha Vida, Educação, Pesquisa, isso, Pesquisa e Educação, Mais Médicos, Educação, Médicos, etc. Fez cortes em todas essas áreas, que são áreas que pegam ali no dia a dia das pessoas mais pobres e a inflação que ajudou aqui nos impostos fez com que um pedaço da dívida dele, que é a dívida pré-fixada, vamos lembrar que na pandemia a taxa de juros do Brasil caiu para 2%. Quando a taxa de juros do Brasil caiu para 2%, a dívida que é a pós-fixada, ou seja, que fica girando todo dia na taxa de juros, a dívida rodava 2%. A pré-fixada, que é aquela para dois anos, três anos, cinco anos, ela se baseava nessa taxa, nas projeções do mercado, ela ficava ali em torno de 5%, 6%. Então, somando essas duas aqui, somando essas duas, você tem quase 70%, em torno de 70% da dívida do que o governo paga. Só que, enquanto ele tinha que pagar em 70% da dívida, uma taxa de juros muito baixa, a inflação lambeu para cima de 10%. Então, ele recebia em cima desses 10% e pagava taxa de juros real negativo. O que isso quer dizer? esse dinheiro que o governo economizou, ele tirou de todo mundo que tem qualquer dinheirinho aplicado no banco. Porque as pessoas com o dinheiro no banco, que o dinheiro no final está aplicado no título público, ficava rendendo 2%, 3%, 4% ao ano e o governo pagava essa... É quem no final paga essa dívida. Então, ele pagava 2%, 3%, 4%, 5% ao ano. Mas recebia dessas mesmas pessoas impostos que aumentando 10%, 11%, 12% por causa da inflação. Então, essa despesa dele diminuiu em cima de um prejuízo nosso. Então, por causa da incompetência da inflação, dos cortes públicos e da dilapidação do patrimônio público, ele pega e entrega um resultado fiscal que parece que melhorou. Aí vem os jornalistas econômicos, olham aquilo que a gente chama de bottom line, que é o resultado final e falam assim, caraca, o Guedes é muito fera. O Guedes é muito bom. Pelo menos ele deu uma ajustada no fiscal. Olha os Yanomamis, meu irmão. Olha quem está precisando comprar um remédio para a Asma e não tem mais a farmácia popular, minha irmã. Olha o que está acontecendo com as bolsas de estudo nas universidades. Olha quantas empresas estão demitindo. Não escreve uma matéria assim não para agradar o seu chefe de redação, para agradar o dono do jornal, o dono da emissora e para a turminha continuar botando propaganda. Cai na real, irmão. Vocês estudaram cinco anos de universidade para quê? É para ir um pouco além da primeira linha. Olha o que está acontecendo com o Brasil. É muito sério para a gente para a gente ter a irresponsabilidade de cair no papinho de um ministro que tem 10 milhões de dólares no paraíso fiscal que sai de férias 15 dias antes com o país na lama vivendo uma tragédia absoluta como acabou de dizer esse ex-presidente do censo do IBGE e vocês passarem pano e ainda colocarem para cima uma turma de crápulas como essa que destruiu o Brasil. Então, assim, vamos viver meses difíceis, muito difíceis. Eu acredito até que dê para reconstruir isso. Não é uma certeza, mas eu acho que dê para reconstruir. Mas vai ser difícil. E, pelo amor de Deus, quem poupar essa turma aqui é cúmplice ou ignorante mesmo e não adianta nem desrear que não vai entender. Pessoal, então é isso. Falar mais do que depois desse desabafo do Eduardo Moreira, de alguém que realmente não apenas conhece na teoria, mas conhece na prática como é que funciona essa estrutura que a gente vê que vem sendo mantida no Brasil ao longo das últimas décadas e a gente tem que cobrar para que ela seja modificada. Agora, o que não dá é para ouvir argumentos no sentido de que não, de que Paulo Guedes foi um grande economista, de um grande ministro e que Bolsonaro foi um grande presidente na questão econômica. Sinceramente, não dá. Tem muita gente pensando assim. Por isso é importante que a gente compartilhe esse vídeo que eu fiz aqui. Vou deixar o link também para quem quiser compartilhar só o de Eduardo Moreira porque é importante que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.